BLEGADAL DE TATUATE 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 Não esquece O que a princesa já se cantou no favelado? Hoje nós a barriga e pro jeque O leta quebra sem cap e o pico garrota O vingão chama raro, segunda palat Canção gónica de hoje, juju ela te desce A serena na nave Hoje nós a barriga e pro jeque O leta quebra sem cap e o pico garrota O vingão chama raro, segunda palat Canção gónica de hoje, juju ela te desce A serena na nave G-Russo Não pau Não pau Não pau Não pau Não pau Pois se tu gosta de acessar Então aperte o pé e escute A lição zero Uma espica do youtube Boa, 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 boa.